Orações para dormir melhor. Dia 293. Uma oração sobre compromisso, quando não levo minha fé a sério. Senhor do céu e da terra, o Senhor é soberano e me ama. Às vezes, porém, sinto o chamado dos valores mundanos e esqueço a promessa que fiz de amá-lo de todo o coração, alma, força e mente. Quero ser um bom servo e totalmente comprometido com o Senhor e a sua missão. Por favor, ajude-me a focar minha mente no Senhor e dê-me vontade e força para escolher o seu caminho. Leitura de 1 João capítulo 4, versículo 17 Ao vivermos em Deus, nosso amor se aperfeiçoa. Boa noite.